E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o João, tudo bem com vocês e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal para o nosso primeiro episódio daqui da série de lore do Dark Souls. Obviamente eu vou começar com o primeiro game e nesse primeiro episódio eu quero dar uma introdução da história pra vocês. Eu vou falar das três eras que temos em Dark Souls. Esse vídeo vai servir apenas como uma introdução do game pra aquelas pessoas que realmente não sabem de nada da história, porque eu tenho que fazer isso aqui primeiro antes de começar a me aprofundar na história de fato. Obviamente isso aqui vai ter spoilers, então sem mais delongas, vamos aí parte pro vídeo. No começo não havia nada, era tudo cinzento, o mundo não tinha vida e nem forma. Foi uma era chamada de Age of Ancients, a Era dos Anciões. Apenas os dragões imortais reinavam nesse mundo e como eles não podiam morrer, não eram considerados formas de vida. Eles simplesmente estavam lá desde o começo. Mas um dia veio o fogo das profundezas, veio a primeira chama e com ela veio a vida e a morte, o frio e o calor e é claro, a luz e as trevas. E então o mundo não era mais o mesmo. E das trevas eles vieram, dentro da chama as almas dos lords e o fogo deu vida a eles. Nito, o primeiro dos mortos. A bruxa de Aizalith e as suas filhas do caos. E Gwen, o senhor da luz e seus fiéis cavaleiros. E isso daqui é muito interessante, porque até o senhor da luz veio das trevas. E não menos importante, uma quarta criatura chamada de Furtive Pygmy. O Pygmeu Furtivo. O progenitor do nosso personagem e da raça humana. Ele acabou descobrindo a única Dark Soul entre as almas dos lords. Mas relaxem que mais tarde eu explico disso daqui. Os lords se sentiram poderosos e decidiram que deviam dominar o mundo e travar uma guerra contra os dragões imortais. Gwen reuniu um exército. Aizalith fez chover uma tempestade de fogo no campo de batalha. E Nito espalhou doenças pelo mundo. Mesmo com tudo isso, foi inútil. Aquela batalha nunca teria fim pelos dragões serem imortais. Até que uma peça fundamental chegou. Sif, o dragão sem escamas, traiu a sua própria espécie. Dando a fraqueza dos dragões, que eram os raios e trovões de Gwen. Porque com esses ataques, os dragões perdiam as escamas e os deixavam vulneráveis. E assim, podendo ser feridos e mortos na batalha. A batalha provavelmente durou muitos anos. Até que enfim, os lords venceram. E como recompensa a Sif, Gwen prometeu parte de sua alma e a aceitação da realeza em um lugar em seu novo reino. E assim, Gwyn declarou o fim da guerra e o início da Era do Fogo. E se autoproclamou o Deus Imperador de tudo e todos. Em algum momento dessa era, Gwen dividiu a sua alma e as deu para Sif e os Four Kings de New Londo. Gwyn também tinha quatro cavaleiros de patente mais elevada. São eles, Ciaran, Goth, Ornstein e Artorias. Eu farei um vídeo para falar de cada um deles, tá? Então pode ficar tranquilos. E por fim, chegamos na Era das Trevas. Ou também chamada de Era dos Humanos. Responsável graças àquela Dark Soul. O Pigmeu, ele pegou aquela Dark Soul e as fragmentou em diversos pedacinhos e começou espalhando elas pelo mundo, dando a origem à vida. O Pigmeu é um ancestral direto da raça humana e nós, em Dark Souls, somos um Undead descendente direto desse Pigmeu. Até que chegamos no final do game e podemos escolher em nos sacrificar para que a chama continue acesa e daí nós estendemos a Era do Fogo e dos Deuses. Agora, se nós escolhermos deixar o local, a chama irá se apagar e aí daremos início à Era das Trevas barra dos Humanos. Lembrando que durante todo o jogo, tudo que a gente joga no game, estamos vivendo a Era do Fogo. After the advent of Fire, the ancient lords found the Three Souls, but your progenitor found a fourth, unique soul, the Dark Soul. Your ancestor claimed the Dark Soul and waited for Fire to subside, and soon the flames did fade, and only Dark remained. Thus began the Age of Men, the Age of Dark. However, Lord Gwyn trembled at the Dark, clinging to his Age of Fire and in dire fear of humans, and the Dark Lord, who would one day be born amongst them. Lord Gwyn resisted the course of nature by sacrificing himself to link the fire and commanding his children to shepherd the humans. Gwyn has blurred your past to prevent the birth of the Dark Lord. E essas são as três eras que acontecem em Dark Souls. A Era dos Anciões, que aconteceu há muito tempo atrás, onde ocorreu a queda dos dragões imortais. A Era do Fogo, que é o momento que nós jogamos o game. E a Era das Trevas vai ocorrer caso, se nós escolhermos, não nos sacrificar. Esse vídeo aqui, como eu tinha dito no começo, é uma introdução da história de Dark Souls. Tanto que a maioria das coisas que eu falei aqui, está na introdução do game. Então eu não posso pular e já falar direto dos personagens e tudo mais, se tem pessoas que mal conhecem a história base do jogo. Então eu peço pra quem conheça mais da história, um pouco de paciência, porque eu tive que fazer esse vídeo primeiro. Mas relaxem, que nos próximos vídeos vai ter vídeo do Artorias, do Ornstein, do próprio Gwyn, do Nito e tudo mais. A partir do próximo vídeo, eu vou começar, de fato, a aprofundar na história do game. Então é isso daí. Se você gostou, deixa o like aí, comenta aí o que você achou do vídeo. As minhas redes sociais estão na descrição. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!